Vamos observar aqui os números da Aurem Energia, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, começando aqui pela base anual 2T23 para 2T24, a receita subiu um pouquinho, 0,9% de 1.437.000 para 1.450.000. Resultado bruto, lucro bruto, recuou 5,9%, resultado operacional aqui praticamente estável, lucro do período, reduziu 50,2% de 182.882 para 91.000, redução de 91.793. Margem bruta caiu 1,59 pp, de 23,77% para 22,17%, margem operacional menos 0,17 pp e a margem líquida menos 6,44 pp, de 12,73% para 6,28%. Então, um leve ganho de receita e redução aqui no lucro. Do 1T24 para 2T24, a receita subiu 3,8%, resultado bruto subiu 10,5%, lucro operacional recuou 44,7% e o lucro do período menos 64,1%. Margem bruta ganhou 1,35 pp, de 20,82% para 22,17%, margem operacional menos 16,7 pp e a margem líquida menos 11,87 pp, de 18,15% para 6,28%. Então, um leve ganho de receita aqui de positivo e aqui novamente a redução no lucro. Vamos ver aqui detalhes, DRE resumida do 2T23 para o 2T24, a receita subiu 0,9% e os custos aumentaram 3%. Com isso, fechou um resultado bruto 5,9% menor, apesar do leve ganho da receita e tivemos aumento de custos. As despesas receitas operacionais, elas reduziram 30,8% saldo negativo de despesas de menos 65,205 para menos 45,123. Com isso, o resultado operacional ficou aqui bem estável, 276,356 para 276,417. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras aqui maiores no 2T24, menos 136.000 contra menos 24.451, 2T23. Fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro 44,13% menor, 251,905 para 140.365. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 2T23 com lucro de 182.882 para 91, redução de 50,2%. Vamos ver alguns indicadores aqui, então, para ver como é que está o valor das ações em relação aos resultados. Prejuízo por ação, 39 centavos aqui, negativo prejuízo nos últimos 12 meses. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$10,60. E o PL aqui está negativo, menos 27,47 em função dos prejuízos. PSR 1,72, PSR aí, ok, um pouquinho elevado na minha opinião. O valor da ação em relação às receitas não está elevado, mas com base aí nos resultados, talvez um pouquinho menor aí, estaria mais interessante na minha opinião. PVP 0,86. Estamos pagando aqui R$10,60 por uma ação que vale R$12,32, de acordo com o valor patrimonial por ação. Está com desconto de 13,9%, múltiplo aqui, PVP 0,86, abaixo de 1, dica desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido aqui, negativo, menos 3,1% em função dos prejuízos. Patrimônio líquido do 1T24 para 2T24, variação positiva. Capital social realizado permanece o mesmo, bem como o número de ações. Valor de mercado R$10,600,00 com dividendos aqui de 17,9% nos últimos 12 meses. E a alavancagem considerando aqui uma dívida líquida de R$3,317,00 com resultado operacional últimos 12 meses, R$1,260,00 está em 2,6 vezes aqui. Dívida líquida aí maior do que o resultado operacional últimos 12 meses. E pelo patrimônio líquido está em 26,9%, observando aí a dívida líquida de R$3,317,00 com um patrimônio líquido de R$12,315,00. Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, lá em R$13,00, aí abrindo em R$13,31,00. E aí, apesar dos dividendos aqui e anteriormente ali também, as ações aí não vêm conseguindo renovar máximas, hein? Desde a estreia aí na bolsa lá nos R$16,00. Então, está desafiador aqui para ela, né? Vamos ver mais alguns números aqui então. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 1,6% de R$1,414,00 para R$1,437,00 e o lucro reduziu 20,5% de R$229,952 para R$182,882. No 3T23, a receita subiu 13,2% para R$1,626,00 e um prejuízo aqui de R$838,115. No 4T23, a receita subiu para R$1,703,00, 4,7% a mais e aqui o lucro de R$107,592,00 ante o prejuízo. E aqui no 1T24, a receita recuou 18% para R$1,397,00 e o lucro aqui subiu 135,7% para R$253,618,00 e aqui já observamos do 1T24 para o 2T24. Vamos ver aqui, semestres com o primeiro semestre aí fechado, 2024 contra o segundo semestre de 2023, a receita recuou 14,5% de R$3,330,00 para R$2,847,00 e o prejuízo aqui de menos R$730,00 para R$344,707,00. Apesar aí do prejuízo para o lucro, sempre olho na receita e aqui reduziu 14,5%. Do 1S2023 para 1S2024, observando semestres iguais, a receita passou de R$2,851,00 para R$2,847,00 e o lucro de R$412,834,00 para R$344,707,00. Vamos ver aqui, 14,5% menos R$21,9,00, 12,1%. Vamos ver os últimos 12 meses aqui, comparando com o ano fechado 2023 aqui, últimos 4 trimestres ou últimos 2 semestres, últimos 12 meses. 2023 aqui, para os últimos 12 meses aí, a receita recuou um pouquinho, menos 0,1% de R$6,181,00 para R$6,177,00 e o prejuízo aumentou 21,4% de menos R$317,688,00 para menos R$385,815,00. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.